Oi minhas belas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje eu trago para vocês produtos favoritos do mês. Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá? Não se esqueça de avaliar o vídeo deixando aquele like para mim e se inscrevendo aqui no canal para fazer parte da família, tá bom? Bom, esse vídeo aqui é em parceria com a minha amiga Vivi do canal Blog Mania de Vivi. Ela também está gravando no canal dela, tá? Um vídeo de favoritos também do mês. Então eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Assim que você acabar de assistir o meu vídeo, você corre lá para assistir o dela também. Fechado? Bom, dessa vez eu não trouxe muita coisa, trouxe mais produtos que eu usei bastante nesse mês e que eu amei, que eu estou apaixonada e eu recomendo para vocês também. Então bora lá para o vídeo. Gente, eu vou começar com produtos de cabelo, tá? E depois eu vou para a parte da maquiagem e... só, né? Bom, vamos lá. O primeiro produtinho que eu estou usando muito, não só nesse mês, mas acho que nesses outros meses. E graças a Deus eu já comprei dois. Foi esse óleozinho aqui, ó, para cabelo, tá? O meu óleo eu já usei tanto que ele já está quase na metade. Esse daqui, ele é de morango e chantilly. E ele também tem óleo de argã, tá? E que é para maciez intensa. Então eu estou gostando bastante dele. E eu tenho também o verdinho, que é de mamona e para cabelos ressecados. Mas eu gosto muito desse daqui e eu paguei R$3,00 nele na época que eu comprei. E, gente, nossa, ele deixa um brilho muito lindo no cabelo. Então eu estou gostando bastante dele. Um segundo produtinho que eu estou gostando bastante de usar é essa máscara aqui, ó, da Canechon. Essa daqui, ela é de low-pou. Low-pou, low-pou, eu não sei falar. Mas, low-pou. Acho que é low-pou. Tá. Essa daqui, ela é de creme capilar condicionante nutritiva. Ela é de chá verde e menta. Então, ela é de nutrição, leveza e brilho. Essa aqui ainda não tem resenha no canal, tá? No meu blog. Mas, logo, logo sai a resenha no blog para vocês, tá bom? Vou deixar meu blog passando aí para vocês. Porque lá já tem várias resenhas de vários produtinhos maravilhoso. Gente, eu estou gostando bastante dessa máscara aqui. Já está aqui assim, ó, que eu já usei. E eu gostei bastante dela porque ela é muito linda. Deixa um cheirinho muito gostoso de menta. E chá verde no cabelo. E ela, como ela tem um low-pou, então ela dá um pouquinho de espuma, sabe? Nossa, eu achei isso super legal. E ela nutre, hidrata muito o meu cabelo. E eu também sinto que ela deixa o meu cabelo mais liso. Então, eu estou gostando bastante dela. E eu paguei bem baratinho também. Eu acho que na próxima, acho que eu vou comprar ela de novo. Para me fazer mais teste com ela. Mas, recomendo bastante. E os produtos da Canetron são ótimos, né? Dois produtinhos de cabelo por fim que eu estou usando muito e que eu estou gostando bastante. São esse shampoo e o condicionador da Seda. Que esse aqui é de açaí. Eu comprei para cabelo brilho e movimento, tá? Então, esse aqui é o shampoo, que ele é um shampoo transparente. E o condicionador, que ele o condicionou de roxinho. Esse de aqui já tem a resenha lá no meu blog, tá? Certinho para vocês verem os pontos positivos deles. E eu estou amando. E ele tem um cheirinho muito gostoso, tá? De açaí. Gente, mas tem um cheirinho que dá vontade de comer, de tão gostoso que é. E eu também peguei bem baratinho neles. E eu recomendo bastante para vocês, tá? Agora, de acessório de maquiagem. É uma coisa caseira que eu fiz. Já ensinei no canal. Vou deixar nos cards para vocês. Que é essa minha esponjinha aqui para limpar os pincéis. Pode ver que a minha está bem suja. E eu estou usando demais essa esponjinha aqui. Essa esponjinha aqui serve na hora para você precisar de fazer, por exemplo, usar o mesmo pincel para a mesma maquiagem naquele exato momento. Você passa o pincel aqui, fazendo movimentos circulares. E ela limpa a sua esponjinha. A Macrylan lançou uma dessa, tá? E... Uma faixa de 13 reais, eu acho, mais ou menos. E essa daqui ficou menos de 5 reais. Caseira. E eu estou usando muito. E eu vou deixar nos cards para vocês. Que eu ensinei o passo a passo de como fazer e como usar. Beleza? Então, isso aqui está sendo um amor para mim nesse exato momento. De blush, eu estou usando bastante esse blush da Max Love. Que esse daqui é o 15 By. Ele é um tonzinho de rosinha queimado. Então, ele é bem clarinho mesmo. Ó. Eu estou gostando bastante dele. E eu achei que fica bem, assim... Bem discretinho, sabe? Ele não é um rosa muito pink, igual os outros que eu tenho. Então, ele é bem legal. E eu gostei bastante dele. De iluminador, eu estou usando muito esse trio aqui da Louis Ancy, tá? Esse aqui é o modelo B. Já tem resenha no canal. Vou deixar nos cards para vocês também, tá? Que ele é um tom de três cores. Um branco, um rosadinho e um dourado. Então, eu estou gostando bastante deles, tá? E é super pigmentado. Tem um brilho muito lindo. E eu estou amando. De base, eu estou usando duas bases juntas. Que é a base da Ruby Rose e a da Louis Ancy. A Ruby Rose, essa que é a minha cor, é de 15. Mas, eu comecei a ver que ela ficou um tom bem mais claro que a minha pele. E eu misturo com essa da Louis Ancy, que é a cor 03. Mas, mesmo assim, fica ainda muito clara para mim. Mas, eu uso assim mesmo para acabar da Ruby Rose. Porque ela é muito clara. Mas, a 03 da Louis Ancy é o tom certo. É o tom certo da minha pele, tá? Já tem resenha no canal também das duas. E essa daqui, gente, eu amei. Mas, tem um ponto negativo. Que ela me dá muita espinhas. Então, na resenha, vocês vão conferir direitinho. Que eu falo mais sobre ela, tá? Então, ó. As duas queridinhas do momento. Eu estou usando bastante essa máscara aqui, ó. Da Max Love. Que é a Big Lunches Volume. Tá? Essa daqui, ela tem provitamina B5 e óleo de jojoba. Já tem resenha dela lá no meu Instagram. Para quem não me segue, me segue lá. Que é canal Sempre Bela, tá? Vou deixar passando na tela. E aqui embaixo, eu boto informações para vocês. Lá eu posto bastante resenhas dos meus produtinhos. Faço vários swatches de produtos também. Então, basta vocês... Valem a pena vocês ir lá e me seguir e conferir essas fotinhas por lá. Então, eu estou gostando bastante dessa máscara aqui. Ela deixa um efeito bem longo, bem volumoso. Porém, bem pelotado, sabe? Mas eu amo demais essa máscara quando eu não posso usar cílios postiços. Eu não tenho cílios postiços. E ela deixa um efeito bem legal, bem pelotadinho. Para quem não gosta de efeito empelotado, realmente não vai gostar dela. Mas eu gostei bastante dela, tá? E por fim, para finalizar, lógico que não pode faltar os batons, né? Da Latica. Eu trouxe esse aqui, que é a cor 31. Que é um nude rosado. Eu trouxe ele porque realmente é a cor que eu mais estou usando agora. Mas eu tenho resenha também do outro batom que eu trouxe, que eu tenho, né? Que é a cor 33. Então, eu vou deixar nos cartas para vocês também a resenha dos batons da Latica, tá? Esse daqui é a cor 31. É um tom de nude rosadinho. E eu estou apaixonada por ele. Estou usando bastante. Como eu estava usando muito, nesse vídeo eu resolvi trazer uma cor diferente. Porque senão, né? Já viu. Todos os vídeos teriam esse batom nos meus lábios. Mas é isso, gente. Esses foram os meus favoritos do mês. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de avaliar o vídeo deixando o seu like para mim. E se inscrever aqui no canal. Não se esqueça também de ir lá no meu canal da minha amiga. No canal da minha amiga. Conferir os favoritos dela do mês também, tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui. Um mega beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!